Samara Fagundes, informações sobre um acidente em Itabaiana, o que aconteceu em tempo real? Samara, por gentileza querida. Pois é, Sérgio, é um flagrante, viu? Imagens do circuito de segurança de um comércio lá no município de Itabaiana, região agréstica de Sergipe, mostram aí o momento exato do acidente, envolveu aí essa van e esse caminhão que estava estacionado em frente a um comércio aí de telhas, como a gente dá para perceber e olha só, muito provável que seja aí uma distração ao volante, porque você percebe que vem aí, o caminhão está parado, a van passa e colide ali no caminhão que está parado nessa avenida. Avenida de nome aí lá no município é a Avenida Manuel Antônio dos Santos, a mesma rua aí do batalhão da polícia militar lá no município de Itabaiana, viu, Sérgio? Olha só o impacto, não é? Registro aí das imagens do circuito de segurança. A gente vê ainda que tem uma motocicleta envolvida ali, não sei se dá para prestar bem atenção, mas sim, tem uma motocicleta, ninguém saiu ferido, aí esse MTT lá do município não foi acionada para essa ocorrência, mas a gente percebe aí a distração ao volante, muito cuidado motorista, hein, Sérgio? E outra coisa, o motorista ali, ele perdeu a noção de espaço, o motorista obviamente da van, né, porque o outro caminhão estava parado, ele não teve a noção do espaço, não coube ali, ele que cometeu uma barbeiragem como a gente comenta, né? Pois é, Sérgio, e aí ainda, não sei se dá para a gente colocar de novo as imagens, e se você aí de casa dá para perceber, mas sim, tem uma motocicleta que fica ali, aparece do nada, a gente não vê essa motocicleta e do nada ela aparece ali logo do lado do caminhão também, olha lá, para com o susto desse acidente, mas nem se sabe de onde é que ela surge, não é? É um susto para as pessoas envolvidas, com certeza. E agora, pensando bem, será que a van quis evitar uma colisão com a moto também? Isso, e aí a gente não sabe, né, não estamos aqui para julgar, mas para mostrar os fatos, não é, Sérgio? É isso. Talvez, olha, até repensando aqui o meu conceito, talvez ele tenha até se sacrificado para não colidir com a moto, que seria um acidente gravíssimo, talvez possa ser isso. Pois é, a gente fica aí com as imagens, claro, a SMTT que eu fui buscar informações, ela não atendeu a ocorrência, então não ficou registrado um boletim, algo do tipo. E também, provavelmente, pessoas não saíram feridas, não é, Sérgio? Mas vale, chama a atenção sim, não é?